Música Eu quero ouvir o rei Eduardo Samba, chacate, me pegue pra tomar os beijos Ata o cima e a mão, cima e a mão, cima e a mão Pra coisa real 2011 Na qual estou com o campeão em Carapaz um pouco especial, vamo lá Música 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 Vem brigar, no mundo da imaginação, viver a vaca, cacigar, curar a cor, ver a canção. Vale o São Maior, São Maior, os amigos do Pernambuco também, em cima do Martinho da Vila, de Melhoria, em 2017 é o final, né? Fazer que João vai estrear, peruxa e samba no pé, é tradição, serena demais.